E mais um livro que me encantou. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho de falar de O Palácio de Papel da Miranda Cronwell-Eller. Espero que seja assim que se diga, vocês já sabem o meu inglês é péssimo. Eu, primeiro de tudo, eu quero agradecer à Suma o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada. Foi muito gentil da vossa parte e deixem que vos diga que eu gostei bastante deste livro. Este livro conta a história da El e nós vamos acompanhar a sua história de vida. Ou seja, quando o livro começa, nós já temos a El adulta, com marido, filhos, amigos, amantes. Portanto, nós já temos, se quiserem, o panorama de base para a construção deste livro. E sobre este ponto de vista, a El começa logo por nos ser dada, a nos aparecer como um anti-herói. Ela tem falhas, ela tem defeitos, ela faz coisas que não deveriam moralmente ser feitas. Ela acaba por se apresentar uma pessoa como todos nós. Foi por isso que, às vezes, me deu, eu não diria raiva, mas superei algumas vezes com esta mulher no sentido de perceber que ela estava, ou que o caminho por onde ela ia era capaz de não ser o melhor, porque ou já me tinha acontecido a mim, ou já tinha conhecido a amigas minhas, ou por qualquer motivo eu já conhecia histórias idênticas. E, portanto, na verdade, eu dei por mim quase a reagir como se esta personagem fosse alguém que existia realmente e que me estava a contar, se quiserem, a sua história. É uma história sobre segredos, é uma história sobre decisões, é uma história como os dois em conjunto podem influenciar uma vida, é uma história que mostra que, se calhar, segredos e decisões, ou segredos, ou decisões que implicam segredos, ou que podem pôr em causa alguns segredos, podem influenciar a nossa vida e podem fazer com que nós tenhamos ações que, às vezes, não são as melhores. É um livro, na verdade, sobre a vida, e é um livro que nos deixa em conflito, ou, pelo menos, a mim deixou-me enquanto leitora, porque, se por um lado eu não concordo com algumas atitudes da Ellie e do Jonas, por outro lado, a autora faz com que nós criemos empatia em relação a estas duas personagens. E, portanto, eu quase que dava por mim, na minha cabeça, a arranjar argumentos para, de alguma forma, os desculpar e para, de alguma forma, os ilibar dos seus erros. É um livro que, supostamente, e este supostamente, com muitas aspas, tem 24 horas, no entanto, há várias linhas do tempo, e isso foi um dos aspectos que eu gostei. Portanto, nós vamos sabendo aquilo que aconteceu e aquilo que não aconteceu e vocês sabem que eu gosto destes saltos temporais e desta estrutura narrativa. E, sobre esse ponto de vista, foi um livro muito bem escrito. Para além disso, é um livro muito bem escrito porque aquele conflito que eu senti em relação às personagens implica que o livro está muito bem escrito. A partir do momento em que nós criamos empatia com personagens que sabemos que não estão a atuar da forma mais correta e lhe começamos a arranjar desculpas, é porque, definitivamente, o livro está muito bem escrito. E, sendo ainda por cima, um livro de estreia, ainda maior é a minha admiração por esta escrita. É, pois, um livro de mudança. Um livro de mudança para esta mulher já adulta, casada, com três filhos. Portanto, uma mulher que, aparentemente, tem uma vida fantástica, a vida perfeita e que, de repente, tem que tomar decisões. E é nestas linhas temporais diversificadas que nós vamos conhecer a verdadeira El, que nós vamos ter acesso à sua infância, que nós vamos ter acesso a acontecimentos da sua vida que a marcaram. E, portanto, é nessas linhas temporais que nós vamos começando a conhecer a El que, e a conhecer todos os factos, transformaram a El naquela mulher que ela é naquelas 24 horas, que, na realidade, são o centro do acontecimento. É, pois, um drama familiar com partes pesadas, bastante pesadas mesmo, deixem que vos diga, e que acaba por nos dar a visão desta família, não só da família da El, mas também de todos os seus antecedentes. Eu sei que a Reese Espoorn disse que era um livro para ler na praia. Obviamente que se pode ler na praia, porque eu até leio tudo na praia, mas estão à espera de um livro fácil. Esqueçam, porque não é de todo um livro fácil. E esta mulher tem uma história de vida bastante dura em determinados aspectos, aqueles aspectos que nos deixam aqui com um nozinho na garganta e que nos fazem pensar que, se calhar, somos umas sortudas comparadas com algumas pessoas. E pronto, é que é ficada a minha opinião sobre o Palácio de Papel. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.